Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Bom gente, fiquei alguns dias sem postar vídeo, tava um pouco enrolada, vou confessar isso pra vocês, mas tô voltando de novo. Eu sempre falo, ai, não gravei, mas agora eu vou gravar. Mas gente, eu tava muito com a cabeça cheia de coisas, tenho várias coisas pra contar pra vocês, e por isso tava sem gravar, mas voltei. E o vídeo de hoje, gente, é uma coisa assim que eu já faço sempre, que é me inspirar e montar looks baseados em fotos que eu vejo lá no Pinterest. E gente, eu sempre faço isso se eu tenho uma saia verde. Eu vou no Pinterest e coloco looks com saia verde. Às vezes eu olho a paleta de cores, não quer dizer que eu vou ver um look com uma calça e uma blusa e eu vou fazer exatamente daquele jeito. Às vezes eu peço looks com calça verde, e eu não vou colocar calça verde, eu vou colocar uma saia verde. Às vezes eu olho a paleta de cores, às vezes eu olho a roupa mesmo específica. E se inspirar não é copiar o look, gente. Fazer igualzinho o Ctrl-C, Ctrl-V. Apesar de que muitos looks que eu montei aqui ficaram bem parecidos, porque eu tinha coisas parecidas, o que me ajudou muito. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tô gravando hoje, no sábado, já tá quase dando duas da manhã. E esse vídeo vai ser postado amanhã pra vocês, no domingo. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aqui, se inscreve no canal, comenta o look que você mais gostou, pra eu ficar sabendo e poder gravar mais desse vídeo pra vocês. Então é isso, e bora lá ver os looks. Então já vamos falar do primeiro look, gente. Nesse primeiro look, eu me inspirei nesse look aqui, que eu vou colocar aqui pra vocês. E, gente, eu amo verde militar. E essa saia que ela tá usando é verde militar, que é a minha cor favorita, assim, de roupa. Amo demais. Tô com o meu notebook aqui do lado, porque eu vou estar olhando aqui a minha foto e a foto inspiração. Então se eu estiver olhando pra cá, é por conta disso. E, gente, nessa foto, ela tá usando uma saia verde militar. A saia dela é uma saia, um modelo mais evazê, né? Não é uma saia tão justa. Ela tá usando uma t-shirt branca com um bordado, bordado não, com uma estampa aqui. E tá usando bolsa de palha e ao estar no pé. E, gente, eu amei demais esse look. Amei a paleta de cores. E o look que eu montei foi esse daqui, que tá bem parecidinho. E agora eu vou deixar passando aqui pra vocês também um vídeo bonitinho, pra vocês verem como ficou o meu look. E nele eu tô usando uma t-shirt branca também, bem parecida com a dela, porém a minha t-shirt não tem estampa. E, assim, eu colocaria super uma com estampa, mas as que eu tenho aqui eu achei que não iriam combinar. Então uma t-shirt branca, lisa, acho que na minha ideia foi melhor. E coloquei também essa minha saia canelada verde militar, gente, que é a coisa mais linda. Eu amo verde militar, né? Eu vou dizer isso pra vocês sim. Todos os vídeos que vocês verem de look aqui, com certeza vai ter algo verde militar, porque é minha cor favorita. Nunca vou deixar dizer isso, porque é. E eu acho que fica muito lindo em mim, combina, sabe? Eu acho que cada um tem uma cor que combina mais com ele. E acho que verde militar é a minha cor. Coloquei também essa minha bolsa de palha. A bolsa de palha que a foto da inspiração tava usando é uma bolsa de palha redondinha. Eu tenho uma quase redondinha, mas não é bem redondinha. E tenho essa quadradinha. A quadradinha, gente, eu acho muito estilosa. Então coloquei ela e achei que super combinou. E no pé coloquei igual. Coloquei All Star também. All Star eu acho que é uma coisa que vai com tudo. E vocês viram que o look ficou bem parecido, mas com coisas que dão um toque mais à minha cara, sabe? Tipo a saia mais justa, que eu não gosto muito de saia larga. Uso, mas prefiro a justa, midi, bem caneladinha. Assim, então ficou a minha cara o look e foi inspirado. Talvez eu não pensaria um look assim, mas olhando no Pinterest eu me inspirei e montei um look super legal. O segundo look também foi um look que eu amei muito, gente, que é com saia jeans. Saia jeans é uma das coisas que eu mais uso na minha vida. Assim, amo saia jeans. E essa em específico que eu tô usando no vídeo é uma das que eu mais gosto no meu guarda-roupa, gente. Eu acho ela super diferente. Uso pouco, mas assim, acho... É a minha preferida. E bom, a inspiração foi essa daqui, dessa foto. Ela tá usando um cropped, um cropped de alça, né? Eu não uso alça, então vocês vão ver aqui o meu look, que é esse daqui. Eu coloquei uma blusinha canelada, cropped canelado, branquinho. Na verdade é um off-white, mas na foto tá aparecendo um branco. O meu é off-white. Acredito que o dela seja um branco mesmo. Mas assim, não é muito off-white, não. Tá no intermediário aí entre os dois. Bom, a minha saia tá quase igual a dela, porém a minha parece ser um pouquinho mais comprida que a dela, né? A dela tá bem midi e a minha tá um midi também, mas tá mais pra longa do que midi. Acho aquele longuete. Seria essa a definição da minha saia. E assim, o modelo é bem parecido. A minha ainda tem uns destroyed assim nela, meio que uns rasgos, que eu acho essa saia, gente, maravilhosa. Não tem palavras pra descrever o quanto eu amo essa saia. Ela tá com um slip-on no pé também, de oncinha, que eu amo, gente. Amo muito. Acho super estiloso. Já montei muitos looks com esse slip-on de oncinha. E aqui nesse look ficou bem parecido mesmo. O que eu mudei foi só que o meu cropped, ele é de manguinha. Ele é tipo esse daqui que eu tô usando mesmo, só não tem esse detalhe. E ele é um cropped canelado de manguinha. E eu acrescentei nesse look que eu achei que ficou super estiloso, que deu um toque, assim, totalmente diferente. Foi o meu cintinho, que é esse cinto dessa... Eu não sei como é que fala, mas ele parece um cadarcinho, mas não é cadarço, tipo uma cordinha. Esse cinto, gente. Achei que fez super diferença. Eu sempre coloco esse cinto quando eu uso jeans. Eu acho que fica lindo demais. Então é um super investimento. Eu indico pra todo mundo. Se vocês têm um gosto, assim, meio parecido com o meu, comprem um cinto assim. Às vezes vem em peças. Esses mesmo eu tenho vários, gente. Todos que eu tenho nenhum eu comprei, assim, separado. Todos vieram com peças que eu comprei. E assim eu monto vários looks usando ele. Eu acho que é um super investimento. Vocês vão acrescentar no look de vocês e vai dar uma super diferença. Então eu amei esse look também. E tá entre um dos meus preferidos. Bom, gente, esse terceiro look foi um look que dividiu opiniões, gente. Eu mostrei pro meu namorado, mostrei pra minha mãe. Minha mãe não falou nada, mas meu namorado não gostou muito desse look. Eu confesso pra vocês que eu tô meio em dúvida se eu gostei ou se eu não gostei, porque eu achei uma mistura de muitas coisas. Mas me inspirei e deu super certo a minha inspiração, gente. Vocês vão ver que, assim, usei coisas um pouco diferentes da foto da inspiração, que é essa foto aqui. Me conta já aí o que vocês acham desse look. E eu montei a inspiração que ficou desse jeito aqui. E a maior diferença desse look, gente, foi a saia mesmo. Usei saia, essa inspiração aí, um couro fake. E a saia que eu usei é uma saia midi. Eu não tenho saia muito curta. Então a saia que eu usei é uma saia midi e a saia da inspiração é uma saia bem curtinha, gente. Tem fenda. A fenda dessa inspiração, inclusive, é em uma coxa só. A da minha saia é no meio, assim, das duas pernas. Então já dá uma diferença pelo comprimento e pelo lugar da fenda. Mas eu achei que ficou bem ok. Mas uma coisa que a modelo usou e que eu só tô percebendo agora é que ela tá de meia calça também. E eu não coloquei meia calça. Mas colocaria, acho que ficaria ainda melhor o look. Bom, a blusa que eu usei, gente, foi a mesma lá do primeiro look que eu usei com a saia verde. Pra vocês verem que dá pra montar looks completamente diferentes com a mesma peça. É a t-shirt branca normalzinha. Usei a segunda pele de oncinha igual a que a modelo tá usando. Bom, coloquei a bolsa. Essa bolsa, gente, não é uma das minhas preferidas. Mas é a única bolsa que eu tenho pretinha, assim, pequenininha. A outra bolsa preta que eu tenho é bem grandona. Então acho que não combina pra look, assim. No caso, esse look seria um look que eu usaria à noite. Não gosto de bolsa muito grande pra usar à noite. Quarto look, gente. E esse look foi o look que eu acho que ficou mais diferente a inspiração da realidade, né? Do look que eu montei. Na verdade, assim, gente, não achei que nenhum look ficou totalmente diferente. Fugiu completamente. Eu tinha coisas realmente muito parecidas. Mas nesse daqui eu mudei, assim, uma peça pra outra. Vocês vão ver que ficou bem legal a inspiração. Bom, a foto que eu usei pra me inspirar foi essa daqui, gente. Essa modelo. Eu acho que o nome dela é Aline, se eu não me engano. Eu sigo ela lá no Instagram e ela tem cada look lindo. E o look que eu montei foi esse daqui, gente. Que, assim, usei saia, né? Não uso short. Eu ainda uso calça de vez em quando pra faculdade. Mas short é algo que eu não uso mesmo. Então coloquei a saia. E achei que ficou super legal, gente. Esse look, inclusive, eu já tinha usado. Esse look eu já usei. Tinha me inspirado nessa foto. Usei no ano passado. Mas eu falei, tem que colocar esse look no vídeo pra vocês verem que dá pra montar coisas, assim. Tipo, se você vê um look com saia, você não gosta de saia. Coloca a calça que dá certo, gente. E no final, fica incrível. Eu coloquei esse meu blazerzinho, que é um blazer de neoprêmio. O dela é um blazer mais comprido e menos acinturado que esse meu. Mas mesmo assim, achei que ornou muito bem, que ficou muito bonito. Coloquei a mesma t-shirt, gente, dos dois looks anteriores pra vocês verem, né? Mais um look totalmente diferente dos outros e que eu usei a mesma blusa. Então, assim, deixou o Thiago assim vestir porque vocês vão usar em muitos looks diferentes. Bom, coloquei também a saia jeans, né? Que é a maior diferença do look inspiração pro meu look. A minha saia, ela tem uns bordados nela. Assim, não é algo que chama muita atenção, mas é algo que acrescenta no look. E por isso, eu acho que uma blusa estampada e com estampa, tipo uma blusa branca, com estampa uma frase, acho que não combinaria muito bem. No look dela, talvez ficaria bom, mas no meu não, porque eu acho que a saia já pesa, né? Com esse bordado que ela tem. Bom, ela tá usando um cinto com a fivela prata. No meu caso, eu não tenho. Coloquei essa daí, que é uma inspiração daquele modelo, acho que da Gucci. Mas claro que não é Gucci, né, gente? Olha, não dá, né? E tô usando ele, que é com dourado. E eu prefiro dourado que prata. Na verdade, tô meio assim no meio, me decidindo ainda, mas eu acho que eu prefiro o dourado. E no pé, coloquei o tênis igual ao dela e assim, ficou um look bem parecidinho, mas totalmente a minha cara, né? Se eu colocasse um short, aí não ia ficar nada a ver comigo. E com a saia, já ficou um look super a minha cara e um look que eu amei, gente. Que eu, inclusive, já usei. E chegamos ao último look, gente, que foi o meu look preferido de todos. Eu tô pensando em usar uma roupa assim já faz um tempo, mas tá muito calor, então acho que não dá pra usar por enquanto, mas assim que chegar aquela meia estação, já vai dar pra eu usar. Que é um look assim, gente, que inclusive ficou igualzinho, idêntico à inspiração. Eu tinha as peças iguais, então não ia desperdiçar, tendo que quebrar a minha cabeça pra montar um look um pouco diferente, porque eu amei essa inspiração e eu tinha peças quase assim, iguaizinhas. Um Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Então a inspiração é esse look aqui com essa modelo lindíssima. e o meu look ficou desse jeito, gente. Praticamente igual, a mesma coisa, com algumas diferencinhas, tipo na bolsa, a cor da blusa também, a tonalidade, tá um pouco diferente. Essa blusa que eu tô usando, gente, inclusive, é lá da Shein. Se vocês tiverem interesse, vai lá no vídeo de comprinhas, que lá eu coloquei o link dessa blusinha, que assim, dá certo com vários looks também. E vamos lá, que eu vou explicar o look todo pra vocês. E bom, a blusinha, já expliquei pra vocês. Coloquei esse cropped, que é lá da Shein. Esse é o tamanho P, se eu não me engano, pra quem tiver interesse. E é bem igual o da modelo mesmo. A saia. Ela tá usando uma saia que parece ser canelada também, assim como a minha. A minha é esse modelo super básico, pretinho, canelado também. Se eu não me engano, essa que eu tô usando é uma saia da Coach. Vocês acham super fácil, super em conta também. É uma saia que combina com muita coisa. Eu amo usar essa saia. Vocês podem ir lá no meu Instagram, que vocês vão ver muitos looks com essa saia. Sério, eu acho que é a saia que eu mais uso lá. Essa saia, jaqueta, coisas assim que eu tenho e combinam com muitos looks. Então é super investimento. Bom, a minha bota é essa bota aí, pretinha, da Visano. Comprei essa bota no inverno passado, gente. Tô louca pra usar de novo, porque ela combina com tudo. Tudo que vocês pensarem, essa bota combina. Bom, a minha bolsa, eu usei a mesma bolsa que eu usei nos outros looks. Como eu já disse pra vocês, essa bolsa não é a minha bolsa preferida. Não acho que ela combina exatamente com o look, mas é a que eu tinha. E mesmo assim, eu achei que ficou uma gracinha e eu super usaria esse look. Inclusive, estou ansiosa pra que chegue logo a minha estação pra eu poder usar esse look. E se aparecer aqui no verão mesmo, algum dia, que tiver mais friozinho, vocês podem ter certeza que vocês vão ver eu usando esse look. E com certeza eu vou postar foto desse look lá no Instagram também, porque ele ganhou o meu coração. E aí, gente? Já me conta aqui nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. Gente, o último look ganhou o meu coração. Eu gostei também muito do primeiro. Gente, assim, gostei de todo. Me conta também aquele que você não usaria, me conta o que você usaria, o que você mudaria nos looks. Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, aqui nesse vídeo que eu quis passar foi isso, que dá pra montar looks super legais e não precisar gastar tanto, gente. Então, se você tem aí uma saia rosa que tá no seu guarda-roupa parado e você não sabe que look montar com ela, já corre lá no Pinterest e pesquisa. Looks com saia rosa, que eu tenho certeza que vocês vão achar algo parecido com o que vocês gostam. E assim, eu super uso isso na minha vida, gente. Sempre. Pra todo lugar que eu vou, eu faço isso. E eu indico muito que vocês façam também, porque isso vai ajudar vocês demais. Então, foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos. Deixe o seu like. Já me segue lá no Instagram que eu vou deixar em algum canto aqui da tela o meu user. Então, vai lá e me segue pra vocês conferirem todos os looks que eu posto se vocês gostam desse assunto. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.